E o Sidoka, mano? O que você fez com o Sidoka? Mano, eu não lembro. Ele falou assim, o que que tá escrito aqui? Não sei. Eu não sei. Sei lá, velho. Foda-se. Ah, é bom demais. Eu gosto pra caralho, mano. E é impressionante. O Sidoka é impressionante demais. Ele é muito bom, né, mano? É, muito bom. Como é que ele faz aquilo? Fala pra caralho. Tu não entende de nada, mas tá maneirão no ouvido. Mas tu não entendeu nada que aconteceu. Nem as palavras, nem a frase, nem... Como é que aquilo ali encaixou na batida? Mas tá lindo, mano. É tipo quando tu escutou a música gringa, que tu não sabe porra nenhuma, mas só que ele faz do jeito gringo, que é português. É isso mesmo. É a linguagem dele. Eu acho que ele chega no estúdio... Bom, rapaziada, vou falar aqui qualquer merda aqui, o bagulho vai ficar da hora. Depois da gente legenda... Eu lembro de fazer isso com Mensagem Subliminar. Tinha uma época que a gente ficava ouvindo música ao contrário. E aí a gente reparou que se tu legendar uma parada naquele barulho... Aí tu legenda aquilo, tu consegue escutar o que tu escreveu ali. Porque vai sugestionando, entende? Eu acho que o Sidoka faz isso. Ele fala... Comi uma bala, comi uma bala, peguei uma bala, comi uma puta. Depois eles escrevem. Eu e a mina na cama, aí nós colocamos a música... Aí eu tava viciado numa música do Sidoka. Eu coloquei replays, ela se chama. E aí a gente ouvindo assim, a minha mina curtindo, a minha mina olhando assim pra mim... Caralho, mas não dá pra entender nada que ele fala! Aí eu falei, tenta! Ela... Ela, mas é bom! Eu falei, é, entendeu? Não, 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 não. Vamos, é isso, é isso! O bagulho é da hora, não precisa entender. É isso, entender, aí é outro passo. Aí você vai ler a letra, aí você vai gostar até mais. Depois que ele lê a letra, caralho, ele fala alguma coisa? Mas imagina um show, galera. Muito foda. Parece um monte de árabe no show dele. É o melhor show, esse é um show que eu me encaixo, tranquilo, porque eu não consigo decorar letra de rap. Não, Sidoka, eu consigo decorar. Ah, mano, é foda, é do caralho demais, velho. É só se entregar pra parar. É do caralho demais. Eu quero colar o meu show do Sidoka, deve ser do caralho. Deve ser do caralho.